10 dicas para perder o medo de falar depois eu vou deixar o link da aula aqui e esse é o documento que eu compartilho depois pelo Telegram muita gente tem medo de falar francês parece que na hora H a pessoa trava as palavras se somam em da cabeça os verbos se embaralham e nem sequer os sons do francês saem direito mesmo que você já tenha aprendido e isso acontece com gente que estudou 2, 3, 4 anos de francês mas na hora H não consegue obrigada, Carol na hora H não consegue manter uma conversa em francês passa diretamente para o português e olha, você não é o único você não é a única a questão é como resolver esse problema e eu vou te falar 10 dicas e presta atenção porque a última é uma dica bônus imperdível que vai fazer toda a diferença no seu processo eu nunca vi ninguém dar essa dica por aí dica número 1, entenda por que falar, porque as vezes as pessoas acham que falar é uma coisa que só está no final do processo do tipo eu aprendo, aprendo, aprendo francês e um dia eu saio falando só que isso não acontece ninguém sai falando algum dia então a gente precisa entender por que falar esse é o primeiro passo você precisa falar desde o começo eu vou até marcar aqui de vermelho para você não esquecer de ler essa parte que é fundamental você precisa sim falar desde o começo não dá para você esperar o momento em que você acha que você está pronto ou pronta para falar esse momento nunca vai acontecer a gente sempre vai ter momentos de insegurança momentos em que a gente acha que a gente ainda não sabe tudo e aliás você nunca vai saber tudo da língua francesa falar gera também a necessidade de comunicação isso parece uma coisa óbvia de eu dizer mas é quando você sente falta das palavras e das expressões que você vai se colocar em movimento para ir atrás do conhecimento então o que eu quero dizer com isso a gente precisa falar a gente precisa entender por que é importante falar desde o começo inclusive é importante a gente falar porque você precisa criar esse buraco esse vácuo esse hiato esse problema de comunicação pode parecer estranho falar isso mas você precisa sentir a necessidade de aprender coisas novas se você não tem o costume de falar se você só fica preenchendo lacuna de exercício ouvindo aula de francês enfim aprendendo francês ouvindo música filmes etc mas você não fala francês você nunca vai sentir a falta de uma palavra então você ou nunca é difícil falar nunca mas você raramente vai sentir então você não vai sentir assim caramba como é que eu falo capa de caderno caramba como é que eu falo grafite de lapiseira então são coisas específicas às vezes do dia a dia que você precisa sentir a falta para conseguir conquistar é isso que eu chamo transformar informação em conhecimento quando você só tem informação você tem listas de palavras você tem enfim um monte de coisas você precisa criar o conhecimento sobre aquilo que você está aprendendo você precisa trazer aquilo para você de uma forma experiencial e prática ok a dica número dois é pratique todos os dias todos os dias tu lejo tu lejo monsieur me dama não adianta você falar francês de vez em quando sabe aquelas pessoas que ah eu falo francês só que só fala sei lá quando vai viajar só fala quando de vez em nunca aparece algum turista de língua francesa que pode falar em francês com você ou primo de alguém enfim não adianta você falar em francês só de vez em quando porque se você fizer isso você com certeza vai cair naquela angústia de esquecer das palavras de não conseguir fazer frases e às vezes até de não entender o que a pessoa está falando você precisa ter constância porque se você não tem uma próxima oportunidade para falar se você não tem uma próxima conversa marcada se você não tem um próximo dia e horário em que você vai falar francês você tende a desistir ou tende também a outra coisa que é importante é a não conseguir aproveitar as coisas que você aprendeu as coisas que você errou na conversa anterior porque depois vai passar tanto tempo que meio que você esquece como tinha sido a sua conversa anterior você esquece quais eram as suas dificuldades quais eram as suas vantagens quais eram as coisas que você conseguiu conquistar naquela conversa então a gente precisa que isso não aconteça e aí você precisa portanto ter mais frequência no seu contato com a língua no seu contato falado também não basta ficar só ouvindo música vendo filmes e ouvindo sei lá vendo séries em francês você precisa falar e isso desde o começo muito rapidamente assim é claro que no começo você precisa ter um pouco de vocabulário e tal dica número 3 fale sozinho por exemplo a Jana e todos vocês que estão por aqui vocês não precisam esperar ter alguém para começar a falar para começar você pode ir praticando sozinho você pode criar o hábito de falar sozinho por exemplo de escrever ações que você está fazendo imaginar conversas ler em voz alta ler coisas sei lá número de telefone falar o nome das coisas que você está vendo perto de você isso tudo serve como preparação para o momento em que você realmente tiver uma outra pessoa na sua frente que fale francês então quando você faz isso você começa também a se acostumar com a sua própria voz em francês porque pode parecer uma coisa meio estranha mas quando a gente fala francês pelas primeiras vezes na vida uma das coisas que faz a gente travar é a gente ouvir a nossa própria voz numa língua estrangeira que a gente não está acostumado a voz muda o tom de voz muda a gente parece que está fazendo uns sons meio estranhos parece que a gente não é nós mesmos então essas coisas fazem com que a gente fique mais inibidos mais tímidos e trave para que isso não aconteça você precisa ter o hábito de falar em voz alta antes outra dica também para você falar em voz alta é você ler tudo que você encontra em francês então encontrou uma palavra fale em voz alta fale em voz alta sempre crie esse hábito para você quanto mais você conseguir fazer isso mais você vai se acostumar mais você vai também preparar suas cordas vocais sua musculatura da boca para conseguir pronunciar aqueles sons dica número 4 você precisa se abrir ao erro abra-se ao erro chega de você achar que errar é ruim ninguém aqui vai tirar nota zero ninguém aqui vai tirar nota ruim isso não existe o erro é o que te faz é o que faz você ganhar experiência e poder transformar então a informação em conhecimento lembra que eu comecei falando disso eu falei você precisa criar o hábito de que tudo aquilo que você tem como informação nomes de coisas verbos etc você coloque em prática falando para que isso vire um conhecimento seu conhecimento ninguém tira de você agora informação é o tipo de coisa que quando você enche sua cabeça com outras informações você esquece daquelas então você precisa conseguir transformar a informação em conhecimento e para isso precisa se abrir ao erro você precisa entender e quanto mais você errar mais você aprende como que acontece isso se você não erra quer dizer que você está na sua zona de conforto ninguém que fala eu falo português e faço vários erros vira e mexe vocês me mandam Elisa você escreveu errado Elisa você falou errado e está tudo certo eu não acho ruim isso porque isso me permite aprender mais e isso só acontece porque eu estou em movimento nenhum atleta virou atleta esperando em casa e assistindo coisas em casa se você se colocar no lugar de um atleta você nem precisa ser um atleta você não precisa gostar de esporte mas se você se colocar no lugar de alguém que alcança uma alta performance o que é uma alta performance grandes resultados em alguma coisa que você quer conquistar alguém que consegue fazer isso é alguém que sai de sua zona de conforto e que entende que no caminho vai errar pra caramba ninguém por exemplo passa a comer de forma saudável do dia pra noite nunca mais come nada que não seja saudável ninguém por exemplo aprende a andar uma criança que aprende a andar sem cair nenhuma vez na vida então quanto mais você errar mais você vai aprender se você for daquele tipo de pessoa que tem medo de errar vergonha de errar acha que os outros vão te julgar etc saiba que os outros não estão aí pra te julgar eles estão aí pra te provocar a viver a ter movimento na vida e quanto mais você ficar esperando o momento em que você estiver pronto ou pronta pra participar de uma aula de conversação ou quanto mais você ficar esperando pra colocar a prova aquilo que você vem aprendendo mais difícil vai ser isso porque você vai colocando uma carga de responsabilidade com um acerto cada vez maior e você precisa entender que quanto mais você errar mais longe você vai mais rápido e mais longe você vai ok? dica número 5 você precisa se desafiar e aqui eu dei uma ideia de tipos de desafios algumas ideias de tipos de desafios que você pode criar com você mesmo ou com você mesma é o seguinte você pode por exemplo pegar uma palavra uma expressão uma frase que você achou legal acha bonito acha que tem cara de francês acha elegante você precisa começar a se desafiar realmente no meio de uma conversa você precisa tentar encontrar uma forma de encaixar essa palavra a Carol por exemplo a Carol falou a palavra fake significa folha então Carol você precisa tentar encontrar uma forma de que na sua próxima conversa em francês você consiga falar alguma coisa sobre alguma folha é um desafio uma brincadeira cria um jogo com você e esse jogo vai fazer com que você se force a pensar em frases se force a usar essa palavra e você vai ver que quanto mais você usar essas palavras que vocês querem olalá reiki enfim mas você vai se sentindo seguro porque você conquista algo que não é o francês dos livros a gente está falando aqui de francês real a gente não está falando de aprender o clichê do clichê do francês a gente está falando de você se sentir um francês uma francesa então esses desafios você precisa criar eles para que você também tenha um estímulo na hora de falar que seja um estímulo diferente para você não ficar naquela coisa sempre igual sempre igual sabe para você começar conquistar vocabulários novos eu peguei aqui por exemplo a Maria Vilma que é uma aluna super antiga minha da terceira turma se eu não me engano a Maria Vilma já fala francês mas quais são as palavras que ela não usa no cotidiano dela que ela entende que ela conhece que ela já ouviu mas que ela mesma não tem o hábito de usar então ela precisa começar ela e cada um de vocês tá estou falando ela mas vocês podem pegar isso para vocês então você precisa começar tentar usar essas palavras expressões em francês dentro dos seus momentos de comunicação em francês aprender um idioma é abrir possibilidades de comunicação aprender um idioma é abrir as portas do mundo para que você consiga se comunicar com mais gente de forma mais efetiva se sentir mais seguro e assim quando a gente se sente assim o que acontece a gente ganha novas possibilidades na vida a gente é promovido no trabalho a gente conhece gente nova quem sabe um grande amor na sua vida não é à toa que quem se sente seguro falando outros idiomas ganha novas oportunidades na vida desse tipo tá bom assim deixa essa palavra ou expressão que você quer usar perto de você e aí você tipo um post-it cola o post-it no computador se for uma aula de conversação você vai usar essa palavra sem falta na hora que você for conversar com alguém se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa cê parti? Allez, venez!